Eu acabei de voltar da VidCon, que é o maior evento de criação de conteúdo em vídeo do mundo, que acontece anualmente lá em Anahari, que é uma cidade que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. E agora que eu tô de volta em casa, podia sentar todas as informações que eu fui absorvendo lá no evento. Eu quero compartilhar com vocês os meus principais aprendizados que eu pude ter lá, porque afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, bora comigo? Oi, gente! Eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. E há mais um vídeo sobre VidCon, Anahari. Esse foi o meu terceiro ano já no evento. Esse ano, mais uma vez, a gente foi com a BED de Industry, que é o que dá acesso a todas as palestras e painéis. E sempre que eu volto pra casa, eu volto, tipo, carregada de informações, com a cabeça fervendo, assim, porque o evento serve justamente pra reunir os principais nomes do mercado da Creator Economy, né? Da criação de conteúdo, pra discutir sobre tendências e futuros. Então, eu reuni, pra gravar esse vídeo aqui, os principais temas que eu identifiquei, né? Que foram discutidos lá, depois que eu voltei e pude ver ali no meu caderninho tudo o que eu escrevi, pra poder trazer um resumão pra vocês aqui nesse vídeo. Todos os conteúdos que eu tô criando sobre VidCon esse ano foram graças a Creators by Husky, que foram com a gente pra VidCon esse ano, o que tem tudo a ver. Porque Creators foi uma empresa criada justamente para criadores de conteúdo, né? Se você nunca ouviu eu falando sobre eles, é com eles que eu saco todos os meus pagamentos do Google AdSense, né? Da monetização do meu canal do YouTube. Ao meu ver, eles são a melhor opção que existe hoje em dia pra fazer isso. Inclusive, por falar em Creators by Husky, a gente desenvolveu juntos um material completo, que virou, acabou virando um e-book mesmo, de todos os insights do meu caderninho, que eu anotei lá durante o evento. Então, se você ainda não baixou esse conteúdo, porque eu falei sobre ele no vídeo de cobertura, da VidCon que foi a hora do meu canal recentemente, o link pra baixar esse material tá aqui na descrição desse vídeo. É gratuito, é só você clicar e baixar, você pode ter acesso a todas as minhas anotações. Mas agora, bora falar sobre os meus principais aprendizados, porque nesse vídeo eu vou discutir tudo com vocês de uma maneira mais macro, assim, sabe? Eu não vou falar especificamente sobre palestras específicas, mas sim sobre macro temas mesmo, que a gente identificou, que foram bastante falados por lá. O primeiro assunto que eu quero trazer, que foi um tema bastante discutido na VidCon desse ano, é a longevidade da carreira dos criadores de conteúdo. O que significa isso? A duração da nossa carreira mesmo, né? Se a gente decide trabalhar com isso e viver da criação de conteúdo. Eles bateram muito na tecla que existe uma grande diferença entre o criador de conteúdo viral e o criador de conteúdo profissional. Qual que é a diferença? O criador de conteúdo viral é uma pessoa que consegue viralizar vários conteúdos ali, de 10 a 15 segundos, sai da bolha, alcança milhões de pessoas, às vezes tem até milhares ou até milhões de seguidores também. Só que esse criador de conteúdo que sabe viralizar e sabe ter alcance, não necessariamente consegue transformar toda essa viralização e esse alcance em uma carreira que vai ser rentável e sustentável ao longo do tempo. Em contrapartida, um criador de conteúdo profissional é aquele criador de conteúdo que consegue conversar com a sua comunidade, que consegue fazer com que as pessoas escutem ele, o que ele tem pra falar, talvez consumam até conteúdos um pouco mais longos. Aquele criador de conteúdo que faz com que os seus seguidores tenham como rotina consumir o conteúdo dele, que confiem no que ele tá falando, que trocam, que dão sugestões. É bem diferente um criador de conteúdo que cria conteúdo com intenção e consegue construir uma comunidade daquele criador de conteúdo que só posta vídeos curtos ali na expectativa de viralizar e de ter um grande alcance. Infelizmente, métricas de vaidade, né, que são essas métricas de alcance, de visualizações, de número de seguidores e tudo mais, hoje em dia não colam mais pra que você tenha uma carreira de sucesso como criador de conteúdo. Inclusive, em uma das palestras que eu fui lá, uma das palestrantes falou que o tempo de vida útil médio de um criador de conteúdo que só posta vídeos curtos é de cerca de dois anos, porque o que que acontece? Essa pessoa, ela começa a criar conteúdo, criar conteúdo dá trabalho, né, gente? Mesmo que seja um conteúdo curto, ali tem que ter constância, você tem que estar sempre ali conversando com a galera, respondendo, criando conteúdo novo e tal, parando a sua vida pra criar, pra editar, então não é uma coisa simples. E aí esse criador de conteúdo fica ali, uns dois anos, postando vídeo curto e tal, tendo viralização, às vezes, né, muito alcance, ganha seguidores, acha que aquilo vai vingar de alguma forma, porque tem muita gente que fala na internet que, ai, se você crescer, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar milionário, você vai ser rico, só que não é bem assim, né, a gente sabe que não é muito bem assim. E aí passa dois anos daquela pessoa fazendo isso, ela acaba entrando em exaustão ali, né, cansando de insistir naquilo porque realmente não deu certo, afinal não teve estratégia, não focou em construção de comunidade. Então, é válido a gente pensar em como que a gente tá estruturando a nossa criação de conteúdo pra que ela, de fato, vire algo consolidado ali, que a gente realmente possa transformar numa carreira. Outro assunto que foi muito discutido, surpreendentemente, eu confesso que eu fiquei surpresa lá na VidCon esse ano, inclusive em painéis que nem eram sobre YouTube especificamente, foi o assunto YouTube na TV, ou seja, as pessoas que consomem o YouTube a partir da televisão, porque como a gente bem sabe, o YouTube é uma plataforma multidispositivos, o que significa que uma pessoa pode assistir um canal no YouTube a partir do celular, do tablet, do notebook e até da televisão. E eles falaram muito sobre o YouTube na televisão como uma nova forma de você pensar em conteúdo, estruturar esse conteúdo e alcançar novas pessoas de um jeito diferente. Porque quando a gente pensa num conteúdo criado especificamente para ser um conteúdo assistido na televisão, certas coisas mudam, né? Se a gente cria um conteúdo intencionalmente, pensando que a gente quer que as pessoas assistam ele pela TV, a gente tem que pensar em criar um conteúdo com mais qualidade, talvez ele numa resolução 4K, com um som de muita qualidade. A gente pode começar a pensar em estruturar episódios para as pessoas poderem maratonar os nossos vídeos lá na televisão, né? Igual as pessoas fazem em alguns streamings. O presidente do MrBeast, que é o maior YouTuber do mundo, case de sucesso, inclusive, de vários palestrantes que estavam lá na VidCon, ele é sempre muito falado lá, abriu em um dos painéis que ele participou que 50% dos espectadores do MrBeast assistem os vídeos dele pela televisão. Então já tá rolando esse movimento, né, das pessoas baixarem e terem ali o YouTube na TV e escolherem assistir vídeos na televisão. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu confesso. Mas é um assunto interessante pra gente ter em mente, né? Quem sabe a gente não muda aí um pouquinho a nossa estratégia pra que os nossos vídeos longos que a gente cria pros nossos canais também sejam adaptáveis pra serem vídeos assistidos na televisão. Lá na VidCon eles também bateram bastante na tecla de diversificação de fonte de renda. A partir do momento que a gente tá falando que a criação de conteúdo pode virar uma carreira, se você quer viver disso, né, fazer com que a criação de conteúdo pague de fato as suas contas, é muito importante que a gente diversifique as formas de monetização que a gente estrutura. Eu sempre falei pra vocês isso aqui no meu canal, inclusive. Desde que eu comecei, eu já comecei estudando todas as possíveis formas de monetização que poderiam fazer sentido pra mim. E eu já comecei estruturando logo três formas de monetização diferentes, né, porque depender de uma única fonte de monetização é muito arriscado e no longo prazo não é sustentável, né? Então é essencial, assim, sabe? Se você é uma pessoa que quer viver da criação de conteúdo, beleza. Pode focar em querer monetizar o seu canal do YouTube se esse é o seu sonho. Mas, pensa também em outras formas de monetização. Existem tantas hoje em dia, né, tem o marketing de afiliados, tem promoções pagas com marcas, tem o foprodutos que você pode criar, tem licenciamento, enfim, vai dar uma pesquisada sobre o que mais faz sentido pra você e diversifique as suas fontes de renda, pelo amor de Deus. Um outro assunto que eu, esse eu achei bem interessante. A evolução da relação marcas e criadores de conteúdo. A gente foi em vários painéis diferentes que discutiram sobre isso lá e a gente chegou à conclusão que já estão rolando vários movimentos, sabe? Já tá rolando o movimento de criadores de conteúdo internalizar em assessoria comercial, ou seja, hoje em dia, né, a gente tá num cenário em que hoje e nos últimos anos, a maior parte dos criadores de conteúdo que trabalham com marketing de influência e que fazem promoções pagas e publicidades pras marcas têm agências ou assessores comerciais pra fazer esse intermédio, essa ponte entre o criador de conteúdo e a marca. Tá rolando um movimento já dos criadores de conteúdo optarem por não terem mais essa ponte e fazerem essa ponte direto, sabe? O criador de conteúdo mesmo é entrar em contato com a marca. Isso por dois motivos. Tanto pro criador de conteúdo poder ter o contato dessa marca, né, pra futuras parcerias, a gente nunca sabe o que pode acontecer com uma assessoria comercial, né, ou com uma parceria ali com uma agência. E também pra esse criador de conteúdo ficar mais perto da marca, sabe? Poder se envolver mais. E as marcas também já estão gostando bastante desse movimento, né? Porque a marca quer ouvir o creator, quer conversar com o creator e quanto mais perto dele, ela pode estar melhor. Então, se você é um creator que nunca teve assessoria comercial ou uma agência aí pra te assessorar, fique sabendo você que você tá muito chique, você já tá participando aí do movimento de criadores de conteúdo que não tem agência, porque muitos criadores de conteúdo que são gigantes estão abandonando suas agências pra fazerem eles mesmos ou pessoas que são da equipe interna ali daquele criador de conteúdo começarem a fazer isso pra ter essa proximidade maior com as marcas. Outra coisa que também tá acontecendo nessa relação, as marcas estão começando a envolver cada vez mais os criadores de conteúdo nas suas campanhas, co-construindo coisas, né, querendo escutar os criadores de conteúdo, querendo trazer eles pra dentro mesmo ali da empresa, o que a gente não via de jeito nenhum há alguns anos atrás, né, há alguns anos atrás, aliás, há pouquíssimo tempo atrás, a marca, ela já chegava ali com um briefing fechado, falando, olha, criador de conteúdo, eu quero que você leia este texto aqui e fale exatamente essas palavras para os seus seguidores. E aí, depois de muita luta ali, as marcas começaram a flexibilizar mais os briefings, deixar os criadores de conteúdo escreverem os roteiros, e agora tá rolando um movimento das marcas trazerem os criadores de conteúdo pra dentro, pra escutarem mais eles, pra pedirem opinião pra eles sobre campanhas, o que que eles acham, tem creator até dando consultoria pra marcas. Eu já fiz isso, inclusive, uma vez, então, ó que chique. Ainda sobre esse assunto, também já tá rolando um movimento das marcas trocarem campanhas pontuais por campanhas de longo prazo com os criadores de conteúdo, ou seja, ao invés de contratar um criador pra fazer um vídeo específico e depois nunca mais, contratar esse criador de conteúdo num contrato de longo prazo ali, pra ele fazer vários vídeos, pra ir tendo essa construção ali com a comunidade dele, pra comunidade ir se habituando à marca, e é bom pra todos os lados, né, da previsibilidade financeira pro criador de conteúdo, porque o contrato é mais longo, o criador de conteúdo acostuma a falar sobre aquela marca, a galera já conhece a marca também, então recebe melhor, é um movimento que faz todo sentido. E, além disso, mais um movimento nessa relação aí, marca com creators, é o movimento das marcas começarem a mudar o formato tradicional de publicidade que a gente conhece, que é o formato de interrupção, né, você tá ali falando um conteúdo e tal, por mais que você fale da maneira mais orgânica possível daquele produto, né, ou daquela marca, você tá interrompendo o seu conteúdo pra falar sobre uma marca, né, então, hoje em dia, já tem marcas entendendo que, às vezes, por exemplo, se você é uma marca de garrafinha de água, às vezes faz muito mais sentido um criador de conteúdo posicionar ali a sua garrafinha de água no cenário, de um jeito bem estratégico, com a marca ali aparecendo e tal, da garrafinha, e ficar o vídeo inteiro ali, e o criador de conteúdo nem precisar falar sobre a garrafinha, mas, às vezes, no meio do vídeo, ele pegar ela, dar uma bebidinha ali pra dar um foco, assim, na logo da marca, sabe, pras pessoas irem criando o desejo por aquela garrafinha, do quê? O criador de conteúdo interromper o vídeo, o assunto que ele tá falando, pra poder ficar ali 60 segundos falando por que que ele ama aquela garrafinha de água, né, então, esse foi só um exemplo de como as coisas estão prestes a mudar, mas, assim, isso eu, sei lá, eu acho que ainda demora um pouco, eu acho que ainda tem um processo, né, até as marcas chegarem lá, até porque elas estão muito na zona de conforto ali, né, da maneira de fazer publicidade, então, eu acho que esse é um movimento, assim, que tem tudo pra acontecer mesmo, né, que já tá começando a acontecer, principalmente lá nos Estados Unidos, mas eu acho que ainda demora um pouquinho pra se concretizar, assim, sabe, mas é bom a gente já saber e ficar de olho. E um outro assunto que eu trouxe muito comigo dessa VidCon foi sobre geração alfa, que já foi pauta em plenos 2024, lembra como se fosse hoje, acho que foi na VidCon de 2022 que eu voltei falando sobre geração Z, né, que foi um assunto que eles falaram bastante lá, e aí, pouquíssimo tempo depois, já estão falando sobre geração alfa, olha como as coisas mudam, né, então, o que que é geração alfa? São pessoas que nasceram, né, ou que vão nascer de 2010 até 2025. E por que que é importante, interessante, a gente já começar a falar sobre essa geração e começar a querer saber mais sobre eles? Porque eles são a geração que vão ser os futuros consumidores, tanto de impactar a economia, quanto de impactar o consumo da criação de conteúdo. Então, pode ser que você, que cria conteúdo, já esteja falando pra galerinha da geração alfa, porque muitos deles já têm celular e já estão mudando a forma como a criação de conteúdo é consumida. Trazendo aqui algumas informações interessantes e relevantes pra nós, que somos criadores de conteúdo sobre pessoas da geração alfa, eles são uma galerinha que são muito seletivos no conteúdo que eles consomem, então, tem muito conteúdo, né, existente, pra eles poderem escolher, e eles escolhem muito bem os conteúdos que eles vão querer consumir. Eles priorizam muito mais a autenticidade de um criador de conteúdo do que o número de seguidores desse criador de conteúdo, então, pouco importa o número de seguidores pra eles. Eles preferem muito mais valorizar o próprio creator que eles gostam ali do que ficar olhando pra essas coisas de números. Eles preferem conteúdos longos do que conteúdos curtos e criadores de conteúdo que criam conteúdo pra promover o bem, né, e pra impactar o mundo de uma maneira positiva. E eles gostam muito de consumir conteúdos que vão fazer eles se sentirem bem, né, que vão mexer positivamente com a emoção deles. É muito interessante, né, olhar pra esses movimentos, assim, porque eu fico pensando nos ciclos, assim, né, antes era vídeo longo, aí surgiu os vídeos curtos, que entraram em ascensão, agora será que os vídeos longos vão voltar com tudo de novo, né, com essa chegada aí da geração alfa pra consumir conteúdos na internet? Eu sinto que esse é um movimento que já tá começando a acontecer. inclusive, até com pessoas que nem são da geração alfa, então fica aí essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Se você não chegou a baixar o e-book que eu fiz junto com o Creators by Husky sobre todos os insights do meu caderninho compilados ali em algumas páginas em PDF, link pra você poder baixar gratuitamente tá aqui na descrição desse vídeo. Valeu demais, Creators by Husky, por levar a gente pra VidCon, por possibilitar a gente de criar todos esses conteúdos legais, né, que foram ao ar, tanto aqui no meu canal e no meu Instagram, na aba Comunidade e tudo mais. A gente fez uma cobertura bem completa esse ano. Inclusive, se você perdeu os conteúdos, bora dar uma maratonadinha aí. Tô deixando aqui na descrição também o vídeo de cobertura do evento que saiu aqui no canal semana passada caso você tenha perdido. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aí do canal que eu vou criar levando tudo que eu aprendi na VidCon em consideração. Porque agora é a hora de eu sentar aqui com o meu caderninho e reestruturar várias coisas do que eu tô fazendo porque é sempre isso que eu faço de tempos em tempos e recomendo que vocês façam também. Então, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!